Do número regimental, presidente, sua excelência, procurador, doutor Mário Sérgio, rodou, sob a proteção de Deus, iniciado a octagésima, ou sessão número 80, como diz o saudoso, doutor Fernando de Oliveira Conde, da nossa segunda Câmara, e iniciou com o processo 185.512, perdão, 18.751, o número 1 da pauta, e agradeço, antes de mais nada, nobre conselheiro do Siner Araújo, por nos ajudar nessa sessão, e prossigo, excelência, e farei os votos a exemplo que vimos fazendo nas sessões anteriores. Neste caso, o relator em bloco, mas a votação farei em separado. Considerando que todos os processos desta pauta foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da DAFO, e receberam para esse Ministério Público de Contas, eu dou por lida e passo à sua excelência, doutor Mário Sérgio, a palavra. Senhor presidente, demais conselheiros, bom dia a todos. Excelência, a votação será dos três processos? Não, será individual. Eu fiz relatório 1. Ok. Os processos são individuais. O primeiro processo, 18.751, se refere à incorporação indevida no âmbito de Santa Rosa do Poru, entre 2002 e 2013, de vantagem pecuniária ao senhor João Júlio Brandão Filho, promovida na época do senhor prefeito José Brasil Barbosa da Silva, e suspensa quando da gestão do senhor Rivelino da Silva Mota. Esse assunto foi passado no juiz trabalhista. O Ministério Público já tomou ciência do assunto. Como dissemos, foi suspenso o benefício em julho de 2013, por conta do trabalho do sucessor do responsável, o senhor Rivelino da Silva Mota. Entende, procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha, que a multa, como o assunto, se encerra em 2013, junho, deixa eu ver, julho, julho de 2013, já está prescrita a multa para o implicado, o senhor José Brasil Barbosa de Souza, e o senhor Rivelino foi quem tomou as medidas de suspensão do benefício indevido. Portanto, entende que é caso do arquivamento destes autos. É o parecer. Muito obrigado, nobre procurador. Nada mais. Estão vendo e ditando perfeitamente, concordo. Eu adoto, incorporo e transcrivo na íntegra para o seu ministério atual do meu voto. E por votação pela ordem, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, conselheira do Cineira, não é procurador, eu solicito o julgamento em bloco. Não, excelência, do voto do meu primeiro processo. Ah, tá. Pelo arquivamento. Pelo arquivamento, sim, acompanho o seu voto. Conselheira do Cineira, hoje. Acompanho a vossa excelência. Acompanho a vossa excelência e prossigo agora com o processo 2 da pauta, 24-063, passa a palavra governar ao procurador e fácil já ter dado como lido o relatório. Processo decorrente de comunicação da Justiça do Trabalho sobre a admissão irregular da senhora Iara Vanessa Lima de Souza como auxiliar de serviços gerais em Sena Madureira nos períodos de 20 de 2 de 2014 a 12 de 2 de 2014, de 24 de 3 de 2015 a 18 de 12 daquele ano e de 24 de 12 de 2016 a 8 de 11 de 2017. A admissão foi considerada nula pela Justiça Trabalhista e colheu e condenou o Poder Executivo de Sena a pagar a verba de FGTS, salários retidos e acréscimos legais. A instituição apontou como responsável o senhor José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito, que citado, não aproveitou oportunidade de defesa. Isso gerou um débito de R$ 147,28 e por essa razão propomos a conversão do feito em tomada de contas especial por força do caput do artigo 78 da Lei Orgânica da Corte, com a imputação do referido débito e com sectários, revertido a Sena Madureira na forma do artigo 54 caput e artigo 103, ambos da Lei Orgânica da Corte, sem prejuízo da multa que vem sendo aplicada a favor do Estado por esse tipo de caso, com base no item 2º do artigo 89 do mesmo diploma, que ainda não foi alcançada pela prescrição. É o parecer. Minhas excelências, eu, antes de ser exposto, eu voto, além de tudo que foi explicado pelo novo procurador, pela aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito municipal de Sena Madureira à época, pela contratação irregular da senhora Yara Vanessa Lima de Souza, do valor de R$ 357,00, nos termos do assento regimental TCE nº 3.2 de 2015, segundo a Câmara, de 22 de julho de 2015, para recolhimento do prazo de 30 dias após a notificação deste, tudo dando-se a este tribunal aos cofres do Estado, e condenar o senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira à época, ao pagamento de R$ 147,28, correspondente aos juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas do FGTS, cujo valor será revertido ao horário de Sena Madureira, excelência. E após as que vão aos autos, são, é o meu voto, excelência. Voto pela ordem do conselheiro Ronald Palão. Senhor presidente, eu acompanho o seu voto com relação à multa de R$ 357,00 e ao pagamento dos R$ 100,00. Eu me garantizo. Eu acompanho. O seu voto não teve devolução não, né? Não, é para o pagamento de multa e devolução do FGTS, que é multa também, sem razão. Ah, acompanho o voto. Valor. É, enfim, mas tem que estar previsto. E decidiu-se a anualidade de não ter voto com o senhor já atuou, agora cuido com a palavra com o processo 2460, que passa a palavra à sua excelência, seu procurador Mário Sérgio, para a sua manifestação. Obrigado, excelência. O presente processo está de aposentadoria e está regular, conforme a avaliação da Quarta GCE e a nossa também, por essa razão propomos o registro do caso na Corte, ante o reconhecimento de legalidade, seguido de demais providências de estilo. É o parecer. Obrigado, excelência. Que os procedimentos de estilo, conseguindo, só para complementar o voto, e que a minha cópia deste processo ao Instituto de Previdência, do Estado do Acraque Previdência para as Providências, notificar a servidora Elie Pereira dos Santos, que este passagem, estou me rememorando, é ex-servidora nossa neste tribunal, para conhecimento desta decisão e para adotar providências que entender cabíveis e comunicar ao sindicato da categoria da servidora, para conhecimento e providências também que entenderem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acraque Previdência, após arquivar os autos. É o meu voto, excelência, e pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o seu voto. Conselheiro do Siné Araújo. Eu em voto com vossa excelência e parabenizo a nossa querida servidora, a Ana Elie. Obrigado. A senhora decidiu-se por unanimidade, tendo a volta do conselheiro relator. Agora, com a palavra, conselheiro Ronald Polanco, com o processo número 4 da pauta, 3.131.844. Senhor presidente, nome do procurador, conselheira Dulce, eu solicito aqui o julgamento em bloco dos processos do ordem da pauta do 4 ao 11. Pronsiga, excelência. Relatórios técnicos nos autos, citação ocorrida e o Ministério Público que opinou nos autos. É o relatório. Senhor excelência, dá o procurador para a sua manifestação. O traço comum desses feitos é que se referem a descumprimento da resolução 87 do tribunal, aquela resolução dos dados para a produção da prestação de contas, referência ao último bimestre do ano passado. Houve descumprimento, geralmente por intempestividade na apresentação dos dados e a corte já firmou entendimento a esse respeito, embora nosso parecer haja dois que pedem multa, mas na grande maioria e agora também é nosso entendimento de que é o caso de se relevar a multa, já que é a primeira remessa do tipo e houve realmente um problema de oferecimento das informações por parte do órgão responsável, que era a Secretaria da Fazenda, razão porque pedimos que se releve a multa de maneira geral e siga-se o arquivamento dos autos. É o parecer. Estou na palavra, Sr. Excelente, o seu relator, o parecer, o João. Sr. Presidente, o nosso entendimento é o mesmo, muito embora tenha algumas secretarias que apresentaram os relatórios no tempo previsto pela nossa legislação, mas nós temos o mesmo entendimento do parecer ministerial. E aí, homenagem aqui ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, continua que eu já fiz esse voto, votando pela não incidência de multa, quando não restar demonstrado aqui prejuízo para análise dos dados em face do envio intempestivo. pela notificação das origens, observarem nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução 87, barra 2013, sobre pena de responsabilidade, em seguida pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, Sr. Presidente. Em votação pela ordem da Conselheira do Sineira, o juro. Vou acompanhar o voto do Conselheiro Relator, Sr. Presidente. Da mesma forma, assim sendo, decidiu-se a unanimidade do sistema do voto do Conselheiro Relator, que prossegue agora com o processo 12 da pauta, ou seja, 126.403. Sr. Presidente, da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 12 ao 22. Prossegue, Sr. São todos relatórios de aposentadoria civil e reserva remunerada e reformas. O 12 é do Sr. Sérgio da Silva Albuquerque, o 13 é Orione dos Santos da Massena, o 14 é a Francisca Nogueira Mendes, 15 é Maria Almira Rocha da Silva, aqui já é do RB Previdência, os outros três eram do Acre Previdência. Maria das Graças de Andrade, aqui todos do RB Previdência, Cleonice Negreiros Oliveira, Raimunda Célia Pereira, Juan de Deus Lianco Mamani, Cláudia Amabel Machado Nobre, José Sebastião Rodrigues Júnior e Justino Gonçalves de Souza. Relatório técnico dos respectivos autos e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório. A palavra à sua excelência, o procurador, o ministério, para a sua manifestação. Excelência, só pediria a retirada, se possível, do processo da Ordem 13, já que não há um parecer conclusivo ainda do Ministério Público. E depois, em todos os outros casos, reconhecemos legalidade dos atos, propomos o registro de todos os casos na Corte, seguido das demais medidas de estilo. É o parecer geral, com exceção do processo da Ordem 13, que não tem parecer ainda... Leone dos Santos Damasceno. Pois não, procurador, não tem nenhum problema. No mais, é o nosso entendimento, pela legalidade e registro das aposentadorias e reservas, encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis, ao Acre Previdência, ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, notificar as partes interessadas do resultado desse julgamento e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto em todos os processos, senhor presidente. Votação pela ordem da conselheira Dulcina e Araújo. Com o relator, senhor. O voto decidiu, sendo unanimidade, nos treinado voto, conselheiro relator. Cerrada a pauta, não havendo expedientes, eu passo as comunicações, faculto a palavra à sua excelência, o procurador Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Só cumprimentar todos os presentes da corte, desejar um bom dia a todos e até a próxima. Pela ordem, conselheiro Wagner, ou perdão, desculpe, é o conselheiro Ronald Polanco. Então, fazer o registro aqui do nosso colega parlamentar, Wagner Salles, seja bem-vindo. Da mesma forma, senhor presidente, só cumprimentar todos e desejar aí uma boa semana. Passa a palavra à conselheira Dulcina e Araújo. Obrigada, senhor presidente. Dá um bom dia a todos, também cumprimentar o nosso ex-prefeito, seja bem-vindo. E agradecer a todos que nos possibilitam fazer essa sessão e entregar um trabalho ao qual nós fomos chamados. Um bom dia a todos. Talvez de uma forma, eu quero dar agora sim as boas vidas do nobre amigo de mais de 35 anos de convêncio, de amizade pura, por relação profissional e continuidade. Desejando-lhe saúde e agradecer também a todos pela presença e desejar um bom fim de dia, que amanhã continuamos com a sessão ordinária. Assim, declaro encerrada a apresentação e convoco o outro para a dia e hora regimental. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto